Olá pessoal, tudo bom? Como eu disse para vocês que eu ia fazer um vídeo da pintura desse pano, então eu resolvi fazer esse vídeo para mostrar para vocês, fazer a tinta, assim para vocês que quiser fazer assim, tem uma tinta fácil e ela fica, muda a cor do pano e fica legal. Acompanhe aí para vocês verem. Então nós vamos precisar aqui de, aqui eu pus um meio litro d'água, essa cola branca de madeira, né? Esse pigmento de líquido preto, de bisnaguinha preta, né? Esse aqui, esse outro pigmento aqui, ele é em pó vermelho, da mesma marca da Bezaga. Então é o seguinte, nós vamos, aqui eu vou colocar mais ou menos umas 100 gramas nessa água aqui, umas 100 gramas mais ou menos, um pouquinho mais de 150 gramas. vermelho, você pode ver aqui, a água ficou vermelha. Eu vou colocar aqui umas, uns 100 ml aqui, não 100 não, 50 ml de cola, eu acho que não vai nem 50, né? Essa cola é para dar firmeza na tinta. Agora é só mexer, tomar um pouquinho de cola. Para vocês que estão chegando e agora, que não viu o vídeo desse baco, como ele foi feito, é um vídeo anterior a esse aqui. Dei uma assistida lá para vocês verem. E lembrando vocês, não esquecer daquele vídeo, que é um vídeo anterior, que é muito importante para a gente. Então aqui já está quase, quase no jeito, mas já deu um pouco de cor aqui ó. Quer dizer, quer dizer, já está, essa cor aqui já passa. Então essa cola, ela foi só mesmo para firmar esse, esse pigmento em pó. Porque depois da hora que ela seca, esse aqui não solta. Você pode passar a mão que não solta. Se passar só ele, só o pigmento e a água, aí ele não fica firme. E aí Só lembrando aqui que esse tipo de pigmento que estou usando aqui, é o pessoal que eu usei muita coção para fazer o piso queimado, o cimento queimado que eles falam, então vem da cuna no piso, vocês podem estar colocando outras cores também, tem várias cores, tem amarelo, tem preto, verde. Depois da peça seca, quer dizer, a tida está seca agora, eu vou colocar o piso queimado, e vou fazer, preparar a tinta preta. Um pouco de cola assim, e eu ponho aqui umas botas de bisnague preta. Esse pincel aqui que eu estava usando, já dei um lavado nele, a cola e a bisnague. Mais um pouco de bisnague, esse aqui é assim. Eu ponho aqui um pouquinho d'água, tem mais fólido que água. Está aí já a tinta preta. Agora eu vou pegar esse pincel aqui e vou passando bem de leve aqui por cima, para arriscar essa peça. E aí Vamos lá. Pode ver o efeito já ficou a peça, a de outra é cara. Então, depois dessa tinta preta seca, aí é bom passar uma mão de verniz. Eu estou passando aqui o verniz marítimo, fosco, incolor, porque é o que eu tenho aqui. Mas você pode estar passando qualquer tipo de verniz de madeira sendo incolor, pode ser brilho ou fosco, não tem problema. Eu vou passar esse aqui porque é o que eu tenho aqui no exato momento. Aí fica mais segura a tinta. E não solta. E não solta. É isso aí, gente. Vocês viram aí a transformação aí da sapateira, da cor dela, que era pinos, né? A cor pinos, quer dizer, era pinos. E vocês viram aí, minha cidade. É isso aí. Valeu. Até o próximo vídeo.